Caríssimos internautas, iniciando mais um programa sobre o patrocínio da Vega Produtora, o diretor, o nosso estimado César Felizbino, agradecemos a vocês sempre o prestigiamento, os comentários e sempre o incentivo para que a gente possa continuar nesta sequência de programas que vão se encadeando e trazendo como resultado, como feedback, alguma coisa sempre positiva para a nossa vida, porque nós precisamos de um alimento também, assim como nos alimentamos fisicamente, precisamos alimentar-nos o corpo psíquico e o corpo espiritual. Então, nas todas as dimensões, como falamos no programa passado, nas dimensões vibratórias do ser humano, nós vamos destacar hoje a questão do eu interior. O que é esse eu interior? Na verdade, ao falar do eu interior, nós reportamos propriamente a natureza anímica do ser, porque o nosso subconsciente, ele, como se diria assim, faculta aquela centelha divina que é a nossa alma, a sua expressão. E através da mente objetiva, com sua fase subjetiva, vemos o mundo externo e o mundo interno. Então, na verdade, há uma unidade nesta multiplicidade. Como diz assim, para onde quer que o homem se volte, externo e internamente, ele se apercebe de que há uma multiplicidade. Não obstante, tudo está funcionando dentro de uma harmonia cósmica perfeita. Então, nós vemos assim que, quando nós olhamos para essa nossa máquina biológica, que é o nosso corpo, nós percebemos um trabalho que, muitas vezes, não estamos atentos, mas veja como tudo funciona dentro dessa máquina biológica como uma perfeição absoluta. Porque há uma sincronia cósmica e universal que faz com que cada órgão, cada parte do nosso organismo, das nossas células, funcione em absoluta harmonia, sem nós nos preocuparmos. Mas isto depende, evidentemente, de uma tensão com relação aos nossos pensamentos, sentimentos, alimentos, enfim, tudo que nós colocamos para dentro de nós, seja física, psíquica ou espiritualmente. Então, nós temos que observar que, quando dificilmente nós dialogamos com o nosso eu interior, mas é importante. Nas escolas de sabedoria, normalmente, elas fazem nós nos reportarmos a importância de ser o interior. Como disse lá num programa, Ramana Maharishi, já um hinduísta, um sábio, diz assim, quem sou eu? Faça essa pergunta para você. Quem sou eu? Na verdade, quando nós olhamos no espelho, nós defrontamos com essa figura, com essa personalidade física, material, e achamos que é só isso. Na verdade, há uma profundidade de sabedoria e conhecimento dentro de você, que tudo isso foi catalogado através destas e outras vidas passadas, e que você traz no teu inconsciente ou mente subconsciente, essa programação que você foi estabelecendo ao longo das vidas. A escolha é tua, sempre será tua, porque Deus é tão divino que nos deu o livre-arbítrio, mas com ele, a responsabilidade. Então, quando nós dialogamos conosco mesmos, e é isso que nós devemos fazer sempre, nós temos um retorno, e quando nós somos sinceros dentro da proposta e da busca, temos as melhores respostas, as melhores inspirações, e a expansão da consciência. Ela sai desse lado puramente efêmero, passageiro da vida, que é a nossa matéria, porque quando nós olhamos desde criança, criança, adolescente, jovem, já um ser maduro, um ser idoso, e por aí adiante, considerando, como dizia Pitágoras, você até os 20 amadurece, aliás, até os 20 você cresce, dos 20 aos 40 você amadurece, dos 40 aos 60 você o frui dessa maturidade, e depois dos 80 você se prepara para normalmente deixar essa vida transitória. Mas é uma passagem. Agora, o eu interior, a consciência psíquica, espiritual, ela é infinita, e sendo infinita, ela ultrapassa as fronteiras dessa barreira objetiva e mortal. Então, na verdade, nem o corpo pode-se dizer que é mortal no sentido de que ele se transforma também. Como dizia La Boasie, nada se perde, tudo se transforma. Então, voltamos ao pó, porque do pó viemos no sentido físico, mas no sentido espiritual, essa centelha divina prosseguirá. Então, a vida continuará, e o homem, o eu interior, ele se estende por toda a parte do seu corpo e dando-lhe poder, inclusive sobre o pensamento. Muito importante saber que o nosso eu interior, ele praticamente está ligado, como nós didaticamente colocamos, a mente objetiva, subjetiva, e subconsciente. Entretanto, essas mentes estão integradas. Mas, objetivamente, nós realizamos mais através do raciocínio cerebral. Subjetivamente, as emoções também, os sentimentos, através do sistema límbico, as emoções na parte cerebral. E o sistema reptiliano é o instintivo que nos ajuda a viver. Mas tudo isso é cerebral. Isso sim, vai realmente se transformar em pó. Vai reverter a sua essência da matéria nos seus elétrons, átomos e moléculas básicos que um dia se constituíram através de um embrião, um feto, e que deram-nos a vida física. Mas, acoplado a isso, e para movimentar esse corpo, nós precisamos de uma alma. E essa se manifesta através de um corpo psíquico, que é um dubleto do corpo físico, assunto que falaremos mais adiante, em outra oportunidade, em outro programa. Mas, na verdade, então, quando nós vemos esse próprio corpo físico, ele advém de uma constituição de carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre, mercúrio, tantos elementos químicos que também estão nas estrelas. Então, por isso diz o homem, ele é um ser estelar. Nós vimos, provimos das estrelas. Por isso, como em cima é embaixo. Somos um microcosmos dentro desse macrocosmos. Ora, se somos assim fisicamente, imagine espiritualmente. Então, essa centelha divina que Deus nos deu, para que nos proporcionasse uma expansão dessa consciência infinita, da nossa alma, que a nossa alma trafegue por esse mundo aqui, provavelmente nós nem sabemos quantas moradas há. Jesus já dizia, na casa do Pai, há muitas moradas. Podemos fazer inferências. Na verdade, nós somos buscadores, peregrinos, em busca dessa luz maior. como dizia lá o misticismo Rosa Cruz, pontos de interrogação ambulante. Então, nós estamos buscando esse conhecimento. Agora, a importância desse eu interior, você veja, através da mente subconsciente, atuando no teu corpo físico de uma maneira maravilhosa, onde você não precisa se preocupar, e tudo está sob um ritmo cósmico, funcionando o sistema digestivo, o sistema cerebral, o sistema vascular, todos os sistemas, enfim, integrados, estão regidos por essa lei maior. E as células, todas elas cumprindo a sua função e a sua missão em harmonia. Porque se houver a desarmonia, surge a doença. Os problemas, então, de somatizações, psicosomatizações, muitas vezes, advém dessa falta, dessa ruptura, entre o físico, o psíquico e o espiritual. Quando há essa harmonia, essa integridade, o homem passa a ser mais feliz. Mas, então, como falamos, se o homem é uma réplica do universo no sentido físico, imagine no espiritual, essa centelha divina. Porque, dentro do edifício biológico, nós temos um diretor, que seria o subconsciente, atuando através das nossas atividades involuntárias, dando-nos, então, a satisfação de ter uma vida plena quando nós obedecemos e cumprimos com as determinações de uma vida salutar. Se você tem uma vida salutar, hábitos, pensamentos, sentimentos, tudo muito correto, alimentos, você, então, tem a saúde. A saúde como resultado desse homem integrado ao universo. Agora, lendo um livro chamado O Poder do Inconsciente, de Robert Johnson, Dr. Robert Johnson, um americano, ele traz muitos conceitos de Jung, dando uma tremenda, uma importância para esse aspecto do subconsciente ou do inconsciente de tudo o que nós fazemos. Então, a mente subconsciente é a mente diretora, é aquela, ela é invisível e, por isso, às vezes, nós nos descuramos, muitas vezes, de darmos a ela uma suplementação adequada em termos de pensamentos, de cultura, de estudos, de dedicação. Nos dedicamos mais aos aspectos físicos do que aos psíquicos e espirituais. Mas, quando fazemos orações, meditações, quando entramos num estado introspectivo do silêncio da alma, nós, então, damos oportunidade em sejo a essas manifestações superiores. E daí nascem as grandes obras, os grandes inventos, tudo isso redunda de uma harmonia plena e perfeita entre os três níveis de consciência, objetiva, subjetiva e subconsciente. Mas, no inconsciente, nós temos uma carga imensa que nós programamos, como diz a programação neurolinguística, trabalha muito isso, Emily Coet, com aquelas afirmações do poder sugestivo da mente, falando, cada dia, cada hora, eu estou cada vez melhor. É importante pensar assim, embora a gente não basta pensar assim, tem que também agir desta forma, em coerência, porque a nossa mente subconsciente, que só raciocina dedutivamente, vai aceitando todas as ordens e comandos positivos que a ela você vai dando. Então, ela é sublime e atua de uma forma perfeita. Se nós tivéssemos, todos fôssemos bem educados sobre uma égide, digamos assim, filosófica, mística, cultural, tivesse, tendo essa preparação, se nossos ancestrais, muitas vezes, se apercebessem desses valores também, então, a gente teria uma personalidade mais íntegra e teria mais facilidades. Mas somos todos frutos de um trabalho experiencial na vida que comparamos com um grande laboratório. O cadinho, onde vamos aprender através do exercício, daqueles pontos cardeais que nós falamos, das virtudes cardeais, em contraposição aos pecados capitais. Então, nós estamos sempre nessa luta, dessas situações que são diametralmente opostas, mas procurando o equilíbrio através do exercício da nossa mente, da nossa consciência, tornando-a, assim, mais responsável perante tudo aquilo que nós abrigamos e colocamos em nosso interior. Então, muitas vezes, é importante você fazer, inclusive, a purificação do subconsciente, porque, embora ele seja divino, seja a centelha divina, a nossa alma pura, nós, através de maus pensamentos, de situações egoísticas e do individualismo, tendemos, muitas vezes, para erros e vamos criando no nosso subconsciente uma obrigação, obrigando-o a contraiar o seu próprio padrão divino de funcionamento. Aí nós interferimos. E se nós interferimos negativamente, é importante, às vezes, fazermos essa limpeza. Por isso, existem os processos de catarse, de limpeza, purificação psíquica, para que você coloque tudo para fora. E o diálogo que você forma com o teu eu interior, com a tua consciência divina, é muito importante, porque vai apontar, poxa, até onde eu estou certo, até onde eu estou indo bem ou até onde eu errei. O que eu errei é o que eu devo consertar. Então, você tem parâmetros através do teu eu interior de fazer uma boa reflexão, uma análise, e chegar a conclusões dentro desse intercâmbio objetivo, subjetivo e subconsciente do que é bom para você. Então, veja, aí ocorrem os pensamentos. Os pensamentos, na verdade, eles ocorrem através de nós, mas eles são liberados. Os pensamentos não nos pertencem, eles passam, eles são circunstanciais. Os pensamentos, na verdade, o que prevalece é a nossa alma e a nossa consciência nos três níveis. Agora, o pensamento, ele é passageiro. E felizmente é assim, porque nós podemos, desta forma, fazer o processo da catarse, da limpeza, da purificação e conservarmos aquilo que de fato é interessante. o pensamento não é, não deve e não pode ser cristalizado. O pensamento tem que ser sempre fluidificado, melhorado, positivado. Através dessa positivação da minha mente consciente para o subconsciente e dela para o consciente, nós fazemos esse intercâmbio perfeito e é onde nós temos no subconsciente, quando a gente adormece, belos sonhos, belas ideias, muita coisa ocorre e não foi à toa que a natureza nos deu o sono para que o subconsciente nesses momentos aflore, se manifeste e traga para nós grandes verdades, inspirações e muitas vezes quando nós nos levantamos, puxa, quanta coisa, porque eu não pensei nisso antes, quando você, através do processo intuitivo, você aciona esses mecanismos. então o subconsciente é, de fato, o grande potencial, um potencial natural do ser humano e que está à disposição quando você faz esse correto intercâmbio. Agora, e daí, então, como nós dizemos assim, dessa ligação, dessa inter-relação, nascem as concepções do gênio humano, pois seus poderes racionais e intuitivos pressupõem uma comunhão cósmica entre o ser humano e o mundo e, mais uma vez, o pequeno é o grande infinitamente reduzido. Eis por que o pequeno pode conceber o grande. É o macro e o microcosmos. Como uma centelha divina, nós somos pequeninos, mas quando nos harmonizamos com a grande consciência, nos tornamos muito fortes e poderosos. É o poder da fé, é aquele poder que Jesus invocava. O reino dos céus está dentro de nós. Santa Teresa d'Ávila, já citei em algum dos programas, que ela dizia que todas as pessoas buscam lá fora o que está dentro dela. Então, ela dizia assim, Deus disse para ela, busca até em mim e encontra-me em ti. É dentro de você. É com você. E esta grande conversa com o teu eu interior é muito importante. Os diálogos conosco mesmo, as escolas iniciáticas, eles são muito preconizados. E nós precisamos fazer isso. Então, conversarmos conosco mesmo, acertarmos os ponteiros, fazermos a purificação do subconsciente, deixar aquele trabalho dentro de uma harmonia, de uma paz, de uma tranquilidade absoluta. Agora, para isso, existe e é necessário que haja aquilo que nós podemos dizer chamado de a permeabilidade. O que é a permeabilidade? é nós ficarmos suscetíveis, sensíveis a essa voz interior. Porque, se nós fecharmos as portas e não dermos oportunidade, não dialogarmos conosco mesmo, nós vamos nos tornar muito infelizes. Porque nós vamos desequilibrar o sentido do trabalho no plano psico, mental e espiritual. Nós precisamos ter esse contrabalançamento para que haja, de fato, uma harmonia plena e que a nossa natureza, tanto a interna quanto a externa, se manifestem adequadamente. Então, dialogue com você mesmo. Neste livro de Robert Johnson, o Jung propõe, ele fala muito sobre a importância de nós registrarmos e analisarmos os nossos sonhos, as nossas inspirações, nesses momentos de meditação e reflexão que trarão grandes verdades. Toda pessoa que age sobre o impulso da mente objetiva, que reage drasticamente, impulsivamente, instintivamente, normalmente ela se arrepende. E aí vem depois o remorso, o arrependimento, enfim, a pessoa vai pesar melhor. Se ela pensa muitas vezes, submete ao seu eu interior, aquela contemplação que nós já falamos em programas anteriores, que é a correlação do pensamento com as ideias, aí vai surgir inspiração e vai surgir realmente aquele caminho adequado que nós deveremos trilhar. Então, procuremos nos expressar e ser permeáveis a essa voz da consciência humana. Então, depende de cada um essa sensibilidade, esse aumento, ficar atento à voz do eu interior, a fim de cruzarmos a fronteira invisível da nossa condição até ser humano. Então, o ser humano, muitos se divinizaram. nós temos Jesus, Buda, os grandes mestres, os grandes avatares, Krishna, Maomé, Moisés, grandes exemplos da humanidade que se divinizaram porque expressavam essa autoconsciência, essa consciência superior, a consciência cósmica, da qual também já falamos aqui, e vimos falando insistentemente, porque tudo está muito correlacionado. Não há como separar essas instâncias do funcionamento da mente humana. agora, essa permeabilidade, então, essa sensibilidade ao bom e ao belo, que é o que os santos e as pessoas elevadas procuram, essa vida mais tranquila, mais beatificada, porque não é que nós precisemos ser santos, nós somos seres humanos, mas nós estamos buscando uma harmonia melhor e uma integração com a própria consciência cósmica universal. Com isso, isso se refletirá no mundo, na humanidade, na coletividade, na família, a começar por nós mesmos. Quer transformar o mundo? Então, vamos nos procurar, nos transformarmos individualmente, para que esse individual se reflita no coletivo. Certo? Então, isso é muito importante, essa relação de harmonia plena e coletiva partindo do indivíduo. E uma situação interessante dessa permeabilidade para nos tornarmos assim melhores, assim como grandes avatares conseguiram dominar e tinham esse poder da fé e do subconsciente, da centelha divina, bastante acesa, como seria, bastante iluminada, irradiante. E por isso, foram exemplos para a humanidade. Temos exemplos na ciência, na religião, na filosofia, na poesia, na literatura, enfim, cada um dentro de uma vocação, dentro de um sentido de vivência e de relação maior com o universo, desenvolveu e prestou o seu serviço. São exemplos para nós. E aí, quase finalizando aqui o nosso trabalho, nós vamos dizer o seguinte, que para se expressar, esse eu interior, ele exige silêncio, pois no silêncio ele fala. então, há aqueles momentos em que nós precisamos de nos recolhermos para fazermos a nossa meditação, a nossa oração, a nossa reflexão e produzirmos e transformarmos aquela condição nossa de homem da torrente para um homem de desejo. O homem da torrente seria aquele indivíduo voltado apenas à materialidade, à superficialidade, aquilo que, de fato, um dia ele vai deixar. e ele não investe naquilo que ele vai levar. Tem uma história interessante de um indivíduo que ele era, ele tinha muito dinheiro, abastado, ele começou a correr o mundo e visitar os sábios. E um dia ele foi visitar um iminente sábio espiritualista numa montanha do Tibete. E chegando lá, ele achou que aquele sábio vivia, pelo menos, em umas condições assim mínimas de conforto. mas chegando lá ele viu que aquele cidadão ilustre, espiritualista, autor de obras, um homem mas que doava todos os seus direitos autorais, ele achava que aquele homem tinha uma vida assim mais materialmente razoável e dentro de um parâmetro de, como se diria assim, de sobrevida melhor, de uma vida mais confortável. Mas não, esse indivíduo vivia de uma maneira bastante rústica e dentro daqueles parâmetros de uma vida muito simplória. Aí, esse admirador, porque o indivíduo se tornou para ele um ídolo, esse admirador disse, mas mestre, o senhor aqui, vivendo nessas condições tão simples, tão humildes, puxa, eu pensei que o mestre vivia dentro de um conforto maior. Daí, o mestre falou para ele, e você? você que está passando por aqui e está apenas com essa bagagem, apenas essa tua bagagenzinha, você está trazendo nas mãos e você vem me criticar, daí ele diz, ah, mestre, mas eu estou aqui de passagem. E aí, o mestre falou, e eu também. Então, veja, é questão de valorização, a gente tem que ter um mínimo para viver e viver bem, realmente, o próprio miscismo, as religiões, as igrejas, ninguém é contrário a uma vida boa, saudável, tranquila e equilibrada, mas é uma questão de ponderação, de interpretação e de valorização. O quanto eu preciso e o quanto eu posso compartilhar e deixar para o meu próximo e viver bem com todos. Então, a gente tem que ter uma ponderação, cuidar da parte individual sem o individualismo, nós já falamos sobre isso, e projetando sempre uma vida boa, saudável, com uma consciência tranquila, onde o próximo, que é o teu irmão e irmã, estejam também muito bem como você está, como você gostaria de estar ou até estar, não é mesmo? Que cada um seja, que nós sejamos um reflexo e que esse reflexo se radie por todos para que todos vivam dentro de um equilíbrio, uma harmonia e uma grande paz. A paz interior, como dizia o Jesus, o reino dos céus está dentro de nós. E aí, finalizando, nós diríamos assim, que o maior inimigo do ser humano é o velho homem, com o seu orgulho, sua ignorância, sua impermeabilidade. Quer dizer, aquele indivíduo que ele se pauta por uma forma de ser anacrônica, fora do tempo, do espaço, ele tenta subjugar tudo e ser o dono de tudo, quando, na verdade, tudo é tão relativo e passageiro e efêmero num mundo onde você focar apenas o lado material. O lado material é necessário, por isso estamos aqui, para trabalhar bem esta matéria, mas de uma forma humana, elevando-se para uma expressão divina de irradiação pura, de uma aura grandiosa, que contagie e ajude todos que se tornem irmãos de um mesmo criador. Então, todos nós estamos sob a paternidade de um mesmo Deus, de um criador único, que contemplou-nos com essas questões de consciência cerebral, mas temporária, e uma consciência espiritual infinita, e a qual, com certeza, nós levaremos na nossa passagem para um patamar e um plano de evolução superior. Assim, finalizamos, agradecendo a todos vocês que têm nos acompanhado, nos prestigiado e comentado, muitas vezes, dando-nos um feedback para que a gente tenha também o incentivo de continuar tentando sempre trazer algum princípio, alguma lei, como hoje falamos do eu interior, falamos anteriormente do domínio do ego e de tantos assuntos, tendo por meta no futuro o nosso famoso simpósio de meta-psique para a psicologia. muito obrigado a todos, a todas, e ao César Felisbino, a produtora Vega, Vega produtora, vídeos, filmes e tudo mais que está aí à disposição de quem desejar esse competente trabalho, e acima de tudo, ao nosso Criador, Deus, para o nosso coração. Muito obrigado. Amém. Amém.